Tudo Começou Já nem no verão só praia No mar você me olhou E procurou a mais perfeita onda Que onda Olhei na areia e fiquei louca Muito louca Você é tudo na minha vida Meu grande amor Eu quero ser sua menina Você é tudo na minha vida Um grande amor estrela minha Tem que valer, valer, viver Tem que viver, viver, valer Tem que viver, viver, valer Muito louca, muito louca Você é tudo na minha vida Meu grande amor Eu quero ser sua menina Você é tudo na minha vida Meu grande amor Eu quero ser sua menina Você é tudo na minha vida Meu grande amor Eu quero ser sua menina Você é tudo na minha vida Você é tudo na minha vida Tem que valer, valer, viver Tem que viver, viver, valer Tem que viver, valer, viver Tem que viver pra valer Tem que viver, valer, viver Tem que viver pra valer Coramando!